Nesta manhã de segunda-feira, o seu Almeirindo procurou a delegacia, ele veio aqui pegar informações. Segundo ele, um indivíduo entrou na casa dele, na verdade se apossou, se apossou da casa dele, trocou fechaduras e até está querendo vender a casa. Que situação! Então o seu Almeirindo veio aqui na delegacia, veio conversar com o delegado para ver que providência tomar. Mas o seu Almeirindo está aqui e ele mesmo vai contar para a nossa reportagem o que está acontecendo. O seu Almeirindo, o que está acontecendo lá no Planalto? Bom dia! Bom dia! É porque eu tenho essa casinha lá que eu comprei de condições de construir, mas devia ser a invasão, eu estava esperando ajeitar que não tenha problema, eu gastar mais com o que eu gastei, né? Para não dar problema. Quando foi agora, está mais ou menos uns dois ou três meses que eu não vim aí, motivo de serviço, trabalho no Limão. Então aí agora quando eu fui hoje que eu cheguei, eu tenho um invasor que invadir a casa, está morando, eu não vi ele ainda, não conversei com ele, mas divido, eu digo que é dele, que vai, ultimamente os vizinhos dizem que ele já quer até vender a propriedade, dá para os cinco mil, sendo que eu gastei mais do que isso, né? Qual ele está vendendo barato, que ele não custou nada dele, ele pode vender qualquer preço, que é lucro, né? Então, mas aí eu divido isso, eu estou tomando minhas providências, eu estou aqui na delegacia, eu conversei com o delegado, então para ver a realidade, então eu vou conversar com ele novamente, se ele não aceitar a minha proposta de sair, então a gente toma várias providências que posso tomar, né? Tá certo, senhor Merino, quando o senhor chegou, não pôde nem entrar na sua residência, porque as fechaduras estavam trocadas? É, eu entrei porque está aberta a casa, que ele arrumou, uma pessoa está construindo, é encostada, arrumou para dar material, dizendo que era dele, sendo que ele não tem nada lá, né? Então eu estou procurando encontrar ele, qual eu não encontrei, né? Tá certo, senhor Merino, desde quando esse cidadão está na sua residência? Me disseram assim, que está mais ou menos com um mês, só que antes passado, todos os vizinhos lá que moram, vizinho da casa, sabiam que a casa mantinha fechada, que não era dele ou não estava morando lá, estava fechada a casa, mas ele, por ousado, ousado, dia dele, ele invadiu a propriedade, está morando, né? Dizendo que é dele. E segundo informações que o senhor teve também dos vizinhos, ele está até querendo vender a casa? Ele disse que dá por 5 mil a casa, disse que ele quer ir embora, daí que não tem nada aí mesmo, então está vendendo por 5 mil, que era 5 mil, né? Senhor Merino, quem comprar essa casa não vai poder tomar posse, porque a casa é sua. Com toda a certeza, aqui eu moro mais de 40 anos na região, onde aqui eu fui morador do setor 7, então eu moro na Vila do Limão, conhecido do Monte Alegre, ponta a ponta, pelos vários comércios que presta. Tá certo, senhor Merino, então o senhor trabalhou muito tempo, conseguiu essa casa com maior dificuldade, e agora vem uma pessoa e quer se apossar da sua residência. É difícil, senhor Merino? Com toda a certeza, então é como se diz, comprado com recurso próprio, trabalhando, suando para comprar, porque o trabalho deu com a idade bastante avançada, trabalhando até hoje para sobreviver. Tá certo, então isso foi o senhor Merino, a gente torce muito, senhor Merino, para que essa solução seja logo resolvida, e o senhor aí seja devolvido à sua casa, à sua residência, que foi conseguido aí com muito suor. A gente, vamos ficar também aí, senhor Merino, em contato com você, se ele não entrar em acordo com o senhor, nós vamos também atrás dele, para a gente tentar aí também, aí ouvir esse cidadão. O certo é que o senhor Merino veio aqui na delegacia, já conversou com o delegado, e ele vai atrás dos seus direitos.